O exemplo do grande avanço do conhecimento ocorrido nos últimos 200 anos são os meios de transporte aqui ilustrados nesse gráfico. Desde os egípcios até a diligência americana em 1800, portanto, após mais de 3 mil anos na história do homem, o único avanço tecnológico conseguido foi passar de 3, 4 cavalos para 6, 8 cavalos. Outro ponto, o professor. Assim, eu sou professor de bioquímica e gosto de ensinar atualizado. Se eu tivesse, como aquele meu colega da Inglaterra, me dedicado um ano inteiro só para me atualizar e lesse somente bioquímica, não filosofia, não biologia, puramente bioquímica, e eu for um homem muito inteligente e capaz de conseguir ler um trabalho científico por hora, se eu ler 10 horas por dia, 7 dias na semana, os 365 dias do ano, eu não terei lido mais que 6 ou 7% da bioquímica publicada naquele ano. Temos, portanto, dificuldade de lidar com essa quantidade enorme de novas informações gerada a cada ano, o que nos força a superespecialização.